No auditório, diversas autoridades e representantes de órgãos ligados ao trânsito e à segurança. O diretor-presidente do Detran do Estado apresentou um balanço dos óbitos no trânsito da capital. Em 2007, foram 232 vítimas fatais, uma média de 29 óbitos para cada 100 mil habitantes. Campo Grande ficou em terceiro lugar entre as capitais com trânsito mais violento. Em 2011, ficou na 15ª posição, com 132 óbitos, e a média caiu para 17 mortes para cada 100 mil habitantes, ficando abaixo da média nacional, que é de 20 óbitos por 100 mil pessoas. O diretor atribui essa redução ao aumento da fiscalização. E bateu muito fortemente nessa questão da fiscalização. O secretário de Justiça e Segurança Pública também participou da audiência e aponta que o número de vítimas fatais em acidentes de trânsito é maior que o número de homicídios. Ele diz que o álcool e a velocidade contribuem para isso. O excesso de velocidade mais o álcool, com certeza, é responsável pelos maiores índices dos crimes de trânsito. E ainda mais que a nossa legislação é impermissível. O secretário destacou ainda que o pedestre deve colaborar e fazer a sua parte para ajudar na redução de acidentes. O Código Nacional de Trânsito, ele dá prioridade ao pedestre ao atravessar uma rua na faixa de segurança. Mas o pedestre não se preocupa em sinalizar para o motorista que ele vai atravessar. Muitas vezes o pedestre entra na faixa e espera que o motorista paia. Então, é preciso que o pedestre também sinalize que vai atravessar.